Olha a situação, olha a situação, gente, tudo virado, abandonado, ou faço uma coisa, faço outra, eu cuido das hortas, ou cuido das suculentas. Como eu não dou conta de tudo, a gente tem que aprender a desapegar. Então, o que eu tô fazendo, ó, um monte de espaço vazio, os vasos já desapareceram daqui, porque eles pularam pra cá. Olha o chão, gente, tudo 100% abandonado aqui. Aí, o que que eu vou fazer, ó, tudo que tá nessa prateleira aqui debaixo, tem umas plantas bem bonitas, olha essa aqui que linda, olha essa aqui rara, linda também. Essa aqui também é a coisa mais linda, se põe no sol, ela fica com as pontinhas bem cor de rosa, um monte de coisa. Tudo que tá aqui vai ser levado embora, ela já tá esperando, ó. Ai, Alexandre, Alexandre é meu amigo, falei, Alexandre, vende caminhão e leva tudo embora, orelha de xereque, tudo que tá aqui, ó, Alexandre vai levar embora. Pronto, já tá registrado, o mato não, né, o mato não precisa levar embora, o mato joga aí que depois eu limpo. Ó, eu vou fazer uma limpa aqui, tá, vou levar pouquíssimas coisas pro sítio, vou levar essa, 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 algumas pouquíssimas, talvez mais umas 10 plantinhas que estão aqui. O resto, o Alexandre vai levar tudo embora com muita alegria. Gente, se a gente não cuida, você tem que passar pra quem cuida. Depois eu vou vir aqui, ó, voltar, fazer uma faxinança nisso aqui e vocês vão acompanhando tudo, tá bom? É, vocês não têm noção, quando eu falei pro meu amigo, venha de caminhão, venha de caminhão. O que que ele fez? Veio de caminhão. Eita, nós! Eu continuo aqui separando mais planta pra ele, ó. Aquela patinha de urso. Tem um monte de coisa aqui. Agora já derrubei um saco lá de terra, tem que recolher aquela terra, levar pra minha horta lá no sítio. Olha o tamanho dos vasos de cerâmica. Vai tudo embora. Leve tudo embora, pra não dizer que eu não vou ficar com nenhuma, ó. Pouquinhas. Agora eu já tô separando aqui, ó, o último andar e esse daqui. Tudo que eu colocar nesse e nesse, o Alexandre que carrega embora, que é um favor, Alexandre. Isso aí, Alexandre. Carrega tudo. Vamos embora. A primeira leva tá indo, o Alexandre tem que trabalhar agora. Ele diz que depois volta a pegar o restante. Vai com Deus. É, quem pediu pra ver aqui, né? Cláudia, mostra tuas suculentas que fica lá, ó. Lá no fundão. Gente, os rabos de macaco vocês já viram, né? Que viajaram todos pro sítio. E que movimentação é aquela lá, ó? Hã? Tem gente visitando? Não. Não tem gente visitando. Aqui, ó. Estamos de mudança? Sim, mas não sou eu. Não sou eu que estou de mudança. Um amigo meu veio aqui. Eu falei, ó. Leva tudo que você quiser. Aqui, ó. Sortudo, ó. Né, Alexandre? Leva o que quiser. Ele veio de caminhão. É, gente. É desse jeito. Bem que faz. Tá aí, ó. Muitas aqui acabaram morrendo, coitadinhas. Mas os vasos são excelentes. São tudo vaso de... São tudo vaso de cerâmica, ó. Vazinhos que eu usei aí. Então, é só tirar as plantinhas dentro. Replantar, né? Tem umas plantas bem raras aqui. Essa aqui que é uma paquipódium. Ai, eu nem lembro o nome dessa aqui, ó. Mas é uma planta específica do deserto. Tirei ela do vazinho. Vou passar pra lá. Aqui tem uma flor batom, ó. Vai com vaso e tudo, gente. Leva embora. Leva embora. O Alexandre ainda trouxe o cunhado aqui. O irmão e a cunhada. Ó. Essa aqui é uma alba bem bonita. Pode levar até com vaso embora. Sem dó nem piedade. Aquela ali é uma... É um cacto azul. Fica no sol, ele fica azul. Uma planta pedra aqui junto. Aqui em cima tava cheia de plantinha, ó. Já não tem mais nada. É isso aí. Bora levar tudo. Olha aqui, ó. Coisa linda, ó. É, o Alexandre já tá ostentando. O Alexandre ostentando e o Jefferson derrubando tudo lá, ó. Eita, Jefferson! Aqui, ó. Ó. Que coisa linda, né? Isso aqui é só replantar. Isso aqui, se quiser, nem replanta. Olha, tá linda aqui. Ela tá linda, sim. Show de bola. Leva até com vaso, Alexandre. Leva até com vaso. A Tânia ajudando. Olha aqui como é que tá, ó. Ó, ó. Vamos esvaziar isso aqui. Pra não dizer ainda, falei pro Alexandre. Alexandre, deixa só os acessórios. Deixa aqui as... Os móveis. Esses acessórios que cada um eu trouxe de uma viagem, ó. Esse aqui é um castiçalzinho. Depois eu vou pintar de novo. Pra reutilizar. Minhas formiguinhas que eu trouxe, acho que de Portugal. Nem lembro de onde que eu trouxe as formiguinhas. Esse aqui eu ganhei de uma amiga. Esse aqui é a herança do meu pai. Mas as plantas com vaso. Leve tudo. Força aí, Jefferson. Carregue tudo. Ali tem mais uma penduradinha. Ó, tadinha que tem que replantar. Mas a mudinha dela tá ali. É aqui, gente, ó. Ó, ó. Depois é só passar um jato de água aqui, né? Organizar. Enfim, mas tá aí, ó. Cláudia, cadê tuas suculentas? Acabou-se. Acabou-se as suculentas, gente. Ai, Cláudia, mas por que você tá fazendo isso com as tuas plantas? Meu Deus, você tinha tanta coisa. Tá aqui. Eu vou reaproveitar essa prateleira aqui, que é uma prateleira super legal. Eu vou desmontar essa prateleira e vou levá-la pro sítio. E aí, aqui, talvez, eu tenha algumas coisas. Mas, enfim, eu não dou conta, gente, de cuidar das suculentas, das plantas. Se eu tô com a minha horta lá no sítio. Se eu tô com o sítio, eu não dou conta de ter praticamente duas, dois sítios pra cuidar, né? Um aqui na cidade e o outro lá no meio do mato. Então, tá aí, ó. Carrega de tudo. Eu vou até ajudar. Vou tirar esse galinho seco. E, ó, vou até ajudar. Cadê? Deixa eu ver como é que tira esse aqui. Vai em cima. Vai com tudo, ó. Ó, vai com tudo. Aqui também, ó. Tudo que tiver aqui, carregue e embora. Aqui, a Tânia, ó. Isso. Ó. Ah, quem gosta, cuida, né, gente? Eu não tenho mais tempo de cuidar disso daqui, das minhas plantinhas. Essa aqui também, ó. Essa aqui é uma coleção de aloe que estão aqui, ó. Tá aqui, tudo aqui. Esse aqui vai com gaiola e tudo. Se quiser até pintar essa gaiola, depois aí, ó, Tânia, ó. Ai, com gaiola e tudo. Usem gaiola para as plantas e não aprisionem os animais. Tá cheio de coisa aí, ó. Carrega tudo e embora. Só alegria, né? Pra não dizer o que que não vai, gente. Aqui, ó, minhas orquídeas. Que essas aqui eu vou amarrar nas árvores. Essa aqui vai, ó. Pode levar embora. As orquídeas eu vou amarrar nas árvores lá no sítio. Então, essas aqui ficam. Mas as suculentas... É o fim das suculentas. É o fim, não. É um recomeço, né? Que a gente acaba dando pra quem gosta das plantinhas. Aí replanta, cuida. Tem um espaço legal lá pra elas. É assim que funciona, né? Ó. Tá aí. Tá aí. Essa aqui é a... Quantas vezes você já veio buscar, Alexandre? Já é a terceira. Ó, é a terceira viagem de caminhão. Pra não dizer... Eu vou lá mostrar o caminhão do Alexandre depois. O segundo caminhão, né? Que ele já veio de caminhão uma vez aqui também carregar. É isso aí. Essas que estão penduradinhas também vão também, ó. Ó. Agora deixa eu mostrar umas outras plantinhas aqui. Pra que eles não se machuquem na hora de carregar. Aqui, ó. Ó. Olha o tamanho que elas estão aí. Acho que tem umas... Não vou exagerar, mas deve ter umas... Uma, duas, três, quatro, cinco. Umas oito mudas aí nesse vaso, ó. Deve ter umas oito mudas. Dá pra separar uma por uma. Vai até o suporte de ferro. Leve tudo embora. Olha aquela outra lá que linda, ó. Olha aqui, ó. Olha essa que linda. Eu tenho uma amiga, a Josi Cardoso, que ela faz coleção dessas plantas aqui, ó. Coisa mais linda do mundo. Algumas estão até com o nome, ó. Preservem o nome que vocês vão saber em casa qual plantinha que é. Ó. Essa daqui é uma Equiveria Incredible, ó. E ela é incrível mesmo. Ela é linda. Fica gigantona, mas tá aí, ó. Mal cuidada, né? Coitadinha. Então, carrega de tudo. Eita, que tá nascendo até essa mambaia aqui, gente. É isso, gente. Vou deixar eles aqui carregando. Ó o porquinho, que coisa mais amada o porco. Esse porco é uma graça. Vai o porco também embora. É assim. Muita coisa eu ganhei, né? Então, muita coisa a gente... Muita coisa, não. Tudo, tô dando. Mas muita coisa a gente também ganha, né? Aí do lado de cá é pra uma próxima viagem que eu vou fazer lá pro sítio. Conforme eu for levando, eu já tiro elas do vaso e já vou plantando nas árvores que delas se viram sozinhas, né? É isso aí, ó. Vai tudo, Alexandre. Obrigada, tá? Valeu. É nóis. Ó, pra não dizer que eu não separei nada, separei esse vaso aqui, que ele tem a boca bem aberta, vou reutilizar com algumas suculentinhas lá no sítio, que claro, né? Eu tenho algumas lá. E esse daqui, que tá o meu nome, claro, que é uma cerâmica marajoara, que eu ganhei de uma amiga. Então, esse aqui eu vou limpar bem, né? E vou pintar ele de novo, passar um verniz aqui, bonito, e levá-la pro sítio. Olha aqui, ó, pra vocês não dizerem que... Olha ali, ó. Gente! Dois caminhões, ó. A terceira viagem de suculenta que ele vai levar. Tá aqui, ó. Ó. Vai tudo, vai tudo. Começaram já a carregar. Ó, aqui, tão indo até as folhinhas. Ó, essa daqui é uma Echeveria Super... É uma Superboom. Graptoveria Superboom. Essa aqui é maravilhosa, gente. A primeira pessoa a ter uma planta dessa no Brasil fui eu. Então, todas as que existem aí no Brasil, quer dizer, todas não, né? Mas começou a partir das netas, bisnetas e filhas das minhas. Olha aí, ó. Tá aí. Gente, é assim que funciona. A vida é feita de fases. E a gente tem que saber transitar nessas fases, né? Agora eu tô focada lá no meu sítio, nas minhas plantinhas do sítio. E que, obviamente, vocês vão acompanhando também, né? Que eu vou compartilhando sempre aqui com vocês, tá bom? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto